Fala galerinha do TudoCelular, beleza? Já fizemos o teste de bateria com a Moto E4 Plus mas como será que o modelo menor se sai com a bateria de 2.800 mAh em nossos testes? Vamos descobrir isso logo após a vinheta mas antes, não esquece de se inscrever no canal se ainda não fez isso ativar as notificações para ser avisado sempre que a gente publicar algo e já deixar um like para ajudar o nosso trabalho. Se quiser, comenta aí também com alguma sugestão ou crítica. Bora então, pode rodar! Como sempre, começamos pelo teste de carregamento onde usamos o carregador entregue pelo padrão pela fabricante. No caso do Moto E4, a Motorola deixou na caixa um carregador com corrente de saída de 2A que em teoria se mostra bem razoável para uma bateria de 2.800 mAh. Na prática, vemos que após uma hora que a gente estava tomada o aparelho tem 62% de sua carga preenchida levando 2 horas e 23 minutos para que todos os 2.800 mAh sejam totalmente carregados. Esse não é exatamente o tempo mais rápido para uma bateria até pequena sendo levado mais tempo do que vimos no Moto G5 que tem uma bateria da mesma capacidade, por exemplo. Passando então para os testes de consumo começamos pelo de reprodução de vídeos onde usamos o MX Player para rodar um vídeo em Full HD. Vale lembrar, porém, que o Moto E4 tem tela apenas HD então o vídeo não consegue ser executado em todo seu potencial. O brilho da tela foi configurado manualmente para 200 lux e as configurações de redes foram deixadas como vieram de fábrica ou seja, Wi-Fi e rendemóveis ativados e o Bluetooth desativado. Nesse padrão, conseguimos 10 horas e 24 minutos de reprodução contínua o que demonstra que mesmo com a bateria não tão grande ele deve agradar quem quer assistir vários vídeos durante o dia. No teste de gravação de vídeos geralmente filmamos em Full HD com o aparelho mas mais uma vez o Moto E4 nos permitiu seguir apenas com HD o que obviamente diminui bastante o estresse sobre a bateria. Com isso, o tempo total de 4 horas e 58 minutos marcado pelo dispositivo acaba sendo abaixo do esperado mas se você pretende apenas registrar alguns momentos rápidos ele não deve deixar a desejar. No teste de chamadas de vídeo usamos Skype com ambos os aparelhos conectados na mesma rede Wi-Fi o que sempre fazemos em nossos testes para termos uma base maior de estabilidade na conexão. Por aqui, tivemos um tempo total de 4 horas e 29 minutos de videochamada o que novamente não é algo a se comemorar mas se você não usa tanto assim essa função durante o dia pode ser que o aparelho consiga chegar até o final dele. Por fim, temos o teste de chamadas de voz onde são feitas repetidas chamadas durante o dia até que a bateria se esgote completamente. Aqui, alternamos momentos de tela acesa ou desligada assim como a viva voz buscando entregar algo o mais parecido possível com o que você fará durante o dia em diferentes situações. Nesse teste, conseguimos um total de 14 horas e 7 minutos de chamadas demonstrando que mesmo que você faça várias ligações isso não deve impactar tanto na autonomia principalmente se a tela ficar apagada na maior parte do tempo. Vamos então a um resumo dos resultados alcançados do nosso teste de bateria com o Moto E4. Para ser totalmente carregado, o aparelho levou 2 horas e 23 minutos conseguindo 62% de carga após uma hora conectada à tomada. Nos testes de consumo, fizemos 10 horas e 24 minutos de reprodução de vídeos em HD 4 horas e 58 minutos de gravação de vídeos também em HD 4 horas e 29 minutos de vídeos chamadas pelo Skype usando rede Wi-Fi e 14 horas e 7 minutos de chamadas de voz pelas redes móveis. Por tudo isso, a previsão é que o Moto E4 consiga durar até o final do dia caso o padrão de uso não seja tão intenso. Mas se você pretende estressar mais o aparelho é bom ter uma tomada por perto, já no começo da noite. Para tirarmos tudo a limpo, faremos nosso conhecido teste em tempo real onde são executados vários aplicativos e serviços em ciclos periódicos para ver quanto tempo o aparelho aguenta. Você pode conferir os resultados da nossa pauta completa em texto bastando clicar no card aí em cima ou no link que vai estar na descrição. Adicionaremos também um atalho para o nosso comparativo de preços onde você pode encontrar o Moto E4 por um valor mais bacana caso esteja interessado. Agora deixa um like aí se ainda não fez isso, comenta o que achou da autonomia do Moto E4 nos nossos testes e eu vou ficando por aqui. Pessoal, essa é uma temporada do celular e até a próxima.